Olá, meu nome é Fabrício GM. Estou aqui hoje na Worldview para apresentar para vocês este tripé. Tenho certeza que ele irá ajudar nas suas produções. Então vamos abrir ele? Vamos abrir aqui o case de proteção. Isso é importante. O tripé já vem com este case de proteção. E olha a vantagem. Ele abre inteiro. Então não é só aquele pedacinho aqui no começo que você vai utilizar para guardar. Você tem todo o espaço para melhor acondicionar o seu equipamento. Logo de cara a gente já vê que a alça de fechamento é bem macia. E trava bem. Fechou. E é um tripé leve. Então ele é fácil de manusear. Você precisa levar, você coloca no ombro, fecha. Ele não vai pesar não. E dá para ver que ele é bem resistente. Também a base, ela aguenta até 15 quilos. E a cabeça 3,5 quilos. Lembrando que o que? Você pode trocar a sua cabeça. Você está gravando em algum lugar. O terreno é meio irregular. Então, por exemplo, o seu tripé ficaria assim. Então aqui com a cabeça você vem e regula ele. No nível que fica aqui atrás, o tripé estava torto. Mas aí com a cabeça você regula para ficar no nível certo. Para você que faz vídeo, esse tripé vai ser ideal. Aqui, olha. Olha o movimento que ele faz. Não tem atrito, sabe aqueles... Aqui, olha. É um movimento leve, um movimento suave. Então, para fazer a pan. Fazer o tilt. Outra coisa, a cabeça, olha. É hidráulica. Muito mais fácil de você estar manuseando o seu tripé. E, cara, quando ele trava, ele trava mesmo. Então, você vai gravar uma cena estática. Vai fotografar. Travou aqui nas alças laterais, olha. Ele não mexe, não. Aqui, olha. Você também pode trocar o braço. Então, tem uma parede aqui. A câmera não deixa você mexer. Aqui você tira, olha. E coloca no outro. Está preso. E aí, você ainda pode regular, né. Ah, preciso deixar aqui no alto. Preciso deixar aqui embaixo. Você tem mobilidade de 100%. Outra coisa, olha. Aqui, olha. Ele faz 90 graus, olha. Em todos os ângulos. Então, precisa tirar foto ali embaixo. Posicionou o tripé, olha. E aqui, para você prender sua câmera, também é muito fácil. Solta a trava. Aperta esse botão. A alça sai. Para pôr de volta, é a mesma coisa. Apertou o botão, vem para frente. Aqui ele não sai mais. Você regula para aquilo que você precisa. E fecha a alça. E vamos ver a altura máxima que ele chega. Dá para ver, né. Ele não é pequenininho, não. Então, outra coisa, outro diferencial desse tripé, então, é que ele te permite, se você está gravando, por exemplo, na terra, no barro, alguma coisa, você consegue vir aqui, olha. Você gira o pezinho dele. Está no piso normal, piso liso. Você usa aqui, olha. Com os pezinhos levantados. E ele é muito leve mesmo. Isso é muito bom para você ter mais mobilidade para trabalhar. Aqui você junta ele, põe a travinha, está pronto, olha. Está para levar para qualquer lugar. E aí, gostou do tripé? Então, não deixe de passar pelo site da Worldview. Confere ele lá. Ele, mais um monte de produtos. Lembre-se, entre sempre no site para você estar conferindo as promoções. Quem sabe você não faz aí um upgrade nos seus equipamentos. E aproveite, se gostou desse vídeo também, deixe um like aqui embaixo, comente, comente uma sugestão de vídeo, diga o que você achou do vídeo, gostou das dicas? Então, comenta aí embaixo. Se inscreva no canal e siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.